Aqui é da mini GT, olha os mini GT, Pagani, os minifigures aqui cara, os minifigures, o Porsche, o GTR, o Bugatti, Supra, eu tenho um Supra da mini GT. Esse carro é um top aqui, olha isso aqui cara, que show, é um GTR, o NGT cartelado, olha isso da Buffy, é muito bom, show de bom. Tchau.